Olá, boa tarde. Começa agora mais um Diversidade, seu programa de jornalismo cultural na TV paraibana e também na internet. E hoje a gente mostra o projeto Oficina Filme Invisível, o quadro Quintas Negras, as novidades do nosso giro e, claro, as opções de diversão da nossa agenda para você. Através de uma parceria com a Associação de Juventude, Escultura e Cidadania, a JURC, dois realizadores audiovisuais ministraram a Oficina Filme Invisível em algumas comunidades da Paraíba, o que resultou na produção de três curtas documentais. Veja na reportagem. O projeto Filme Invisível contempla uma série de oficinas de produção audiovisual idealizadas por Ian Albuquerque e Oscar Araújo e ministradas em comunidades com pouco ou nenhum espaço na mídia tradicional. Tanto nas periferias, como nas comunidades quilombolas, como nas comunidades indígenas, nesses lugares onde a sociedade no geral não procura saber tanto sobre. A gente gosta muito de trazer essas histórias desses lugares e a gente ajudar essas pessoas a contarem as suas histórias nesses lugares por conta disso. Porque a gente sabe que ali existem histórias que ainda não foram difundidas para todo mundo, para a comunidade no geral. A oficina acontece em três dias, são três dias de duração. Primeiro dia de teoria, parte do segundo dia ser teoria e a gente começa a filmar no segundo dia e finaliza no terceiro. É corrido, é bastante cansativo às vezes, mas vale muito a pena pelo resultado final. Através de uma parceria com a AJURC, as oficinas deram vida a curtas metragens produzidos por jovens de três comunidades diferentes, e que foram exibidos no primeiro festival Conecta Juventudes, realizado na cidade de Cabaceiras, em janeiro deste ano. Vai, Emílio, tu é corajosa. Sou muito. O primeiro trabalho nascido dessa parceria foi o curta Reino Encantado, desenvolvido por jovens da comunidade quilombola de Cayana dos Crioulos, em Alagoa Grande. O filme gira em torno das histórias que permeia o imaginário dos moradores da região, sobre uma antiga pedra com escritos misteriosos. Existiam histórias de que ali teria, por exemplo, um reino que era encantado, que poderia ser aberto ali, se alguém conseguisse ler aquelas palavras que estavam escritas na pedra. E essa história foi começando a ser perdida na comunidade. Então, os jovens de lá quiseram criar, eternizar essa memória afetiva, eu diria, e cultural também, daquele lugar. As participantes, porque foram todas mulheres nessa oficina, contribuíram muito com a gente, elas criaram o roteiro, elas desenvolveram toda a história com a gente. Uma borracha, essas coisas assim. Ela está meio apagada assim, mas eu acho que é por conta da chuva e o sol, mas não é um objeto assim, que a gente consegue apagar para ela. Participar da oficina foi uma coisa muito legal, porque nunca tinha feito isso, foi uma experiência muito diferente e eu consegui conhecer novos mundos e até ter novos interesses sobre isso. O segundo curta foi desenvolvido com jovens da aldeia do Alto do Tambá, no município de Baía da Traição. O filme recebeu o título de Água Corrente e conta sobre a relação dos moradores com o antigo rio que passa pela comunidade. Há muito tempo atrás, ele se viu para que a comunidade pudesse buscar água, pudesse tomar banho, onde as crianças brincavam. Nos dias atuais, ele se encontra assoreado. Então, nós decidimos contar essa história, contar como é que está na atualidade. Nós temos o grupo Águas Potiguara, que todos os sábados eles vão lá fazer a limpeza. É tudo voluntário, mas é gratificante ver a recuperação do rio e a recuperação da memória do nosso povo. Na oficina, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre a teoria do cinema, também sobre técnicas do audiovisual. E essa experiência foi muito enriquecedora, porque a partir desse conhecimento, nós tivemos a oportunidade de protagonizar a nossa própria história. Foi tudo uma primeira vez para mim. A primeira vez que eu pude segurar em uma câmera, que eu aprendi um pouco sobre ela, a primeira vez que eu ajudei a produzir um filme, participar do roteiro. E foi uma experiência maravilhosa e que eu sei que eu vou levar para a minha vida o aprendizado que eu tive. O último filme nascido da parceria com a Jurc foi o curta Meu Pedrega. Ele foi desenvolvido com jovens do bairro do Pedregal, em Campina Grande, e buscou discutir e rebater o preconceito que essa comunidade sofre. Mostrar que no Pedregal não só tem criminalidade, não só tem coisas ruins. Trazer o outro lado da moeda. De falar que aqui tem muita artista, muita gente trabalhadora, muita gente potente, né? E eu acho que o documentário tem muito esse intuito. Para mim, o que eu mais gostei foi descobrir como é, como é criado um filme e um documentário por trás das câmeras, toda a produção. No meu caso, eu não fui entrevistada, mas eu fiz parte de toda a realização. Para mim foi bastante importante, porque eu não tinha conhecimento nenhum, muito menos de mexer em uma câmera. E a gente teve essa oportunidade e a gente foi ensinado também. A oficina Filme Invisível trouxe visibilidade para histórias invisíveis guardadas nas comunidades da Paraíba e buscou transformar jovens paraibanos nos protagonistas e narradores de suas próprias histórias. Quem chega agora com as últimas notícias é Lucas Tassiano. A primeira de hoje é sobre cinema. Oi Lucas, boa tarde. Oi Hermano, a primeira informação de hoje é sobre o lançamento do filme Garfield Fora de Casa. Tá com fome, rapazinho? E quem não gosta desse gatinho? Nessa nova aventura, Garfield Fora de Casa vive momentos engraçados com seu amigo canino. O gatinho tem um reencontro inesperado com seu pai. Eles juntos deixam sua vida perfeitamente mimada para realizar um assalto para lá de engraçado. Nossa parada. Sério? Onde? E galera, a classificação indicativa do filme é livre. Todo mundo pode assistir. Lembrando que a estreia será no dia 1º de maio de 2024. Hermano, eu volto com você. Obrigado, Lucas. É hora de pausa aqui no Diversidade. Na volta tem o quadro Quintas Negras e a Agenda Cultural. É um minuto só. Estamos de volta com o Diversidade. Hoje é dia de conhecer mais uma obra importante para a cultura afrodescendente, produzida por uma mulher negra. A dica de hoje é sobre literatura. Hoje vamos de dica literária. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro, Candred, Laços de Sangue, que é da autora Octavia Butler, estadunidense. E é um livro que marca um momento importante da literatura mundial. É um livro que fala de ficção científica escrito a partir do olhar de uma mulher negra. Em geral, a gente conhece muitas histórias de ficção científica. A grande questão em torno dele, que dialoga com a ficção científica, são viagens no tempo. A gente também já deve conhecer algumas obras no campo do cinema e da literatura que falam sobre isso. Mas ele tem uma diferença. A gente vai pensar um pouquinho sobre essa diferença, que é um dos elementos que dá a importância desse livro no cenário desse gênero da escrita. A Octavia nasce na década de 40 nos Estados Unidos, na Califórnia. Tem uma infância muito difícil, muito empobrecida e num cenário também extremamente violento, que é um cenário de segregação racial. Dentre essa dificuldade que ela tem, uma das dificuldades que ela vivencia é justamente de acessar a literatura. Ela é filha de um engraxate e de uma trabalhadora doméstica. E os primeiros livros que ela tem acesso para se encantar com esse mundo literário são livros que os patrões da mãe dela dispensam e ela vai levando para casa. Então, ela acaba por ter essa oportunidade de acessar um pouco da leitura e do mundo literário. Perdi um braço na minha última volta para casa, meu braço esquerdo. E perdi aproximadamente um ano da minha vida e grande parte do conforto e da segurança que só valorizei depois que deixei de tê-los. Esse livro é dividido em seis capítulos. Cada capítulo tem um título que remete ao motivo que leva a personagem central a fazer essas viagens no tempo. A personagem central é Dana, uma jovem negra de 26 anos, ambientado ali por volta da década de 70, quando o livro é escrito, que tem um grande sonho de ser escritora. Ela é uma jovem recém-casada e nesse cotidiano de busca de trabalho, da novidade da casa, ela passa mal e de repente se percebe no lugar do passado. Ela volta para o século 19 e chega lá no contexto em que ela percebe uma criança se afogando e, portanto, é um livro importante porque ele deixa para a gente a mensagem de que, para as populações que a gente chama de minoria, as populações que sofrem de violências estruturais, no caso específico que ela fala, as mulheres negras, o passado nunca é um lugar confortável. O nosso lugar é de olhar para o passado, entender o presente e de tentar construir um futuro melhor, porque a expectativa de viver melhor, de ter uma sociedade mais justa, está lá na frente. Ela não vai se dar do nada. A gente precisa construir e nós somos grandes construtores. O romantismo ao passado não cabe em aqueles que sofrem de violências estruturais. Como meu braço machucou, perguntavam, quem machucou você? Eu prestei atenção à palavra que eles usavam, machucar, como se eu tivesse arrancado meu próprio braço. Será que eles achavam que eu não sabia que havia perdido? Lucas Tassiano retorna com outra notícia para a gente. Lucas, qual novidade agora? O Hermano, estou de volta agora trazendo informações sobre o Cine Cultura de São Abril, que será realizado no Cine São José. O evento é realizado pela Funesc Paraíba e acontece dia 27 de abril no Cine Teatro São José. A programação começa às 18 horas, terá show musical com o Aflorarte, apresentação de dança com o coletivo TANS, feira de artesanato e exposição. A entrada é gratuita. Uma programação para vocês curtirem nesse sabadão. Hermano, eu volto com você. Quer programar sua diversão para esta quinta-feira? Então veja as dicas da nossa agenda cultural. Hoje, às duas da tarde, no Teatro Multifuncional do Centro Cultural BNB, em Souza, o professor Kidelmir Dantas apresenta a palestra Síntese Cronológica do Cangaço. A entrada é gratuita. Às sete da noite, o Teatro Multifuncional do Centro Cultural BNB recebe mais uma edição do projeto Em Bola Viola, com a apresentação dos cantores repentistas Cícero Cosme e Guilherme Nobre. A entrada é gratuita. Também às sete da noite, no Miniteatro Paulo Pontes, em Campina Grande, acontece mais uma edição do projeto Quintas Artísticas, com a apresentação do show Nos Caminhos da Alma, de Carolina Medeiros. Ingressos disponíveis pelo simpla.com.br. E no cinema de Campina Grande estreiam hoje os filmes Ursinho Poo, Sangue e Mel 2, Contra o Mundo, Aumenta que é Rock'n'Roll, e Spy Family, Código Branco. E continuam em cartaz Guerra Civil, Abigail, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, Godzilla e Kong, O Novo Império e Kung Fu Panda 4. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O programa de hoje termina aqui. À noite, o Universidade está de volta a partir das seis horas. Pelo número que aparece aqui na tela, você entra em contato com a gente e sugere artistas e assuntos para reportagens. No nosso canal no YouTube, você revê tudo o que foi exibido aqui no programa. Uma ótima tarde para você e um abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus